Tempestade de areia Aqueles que eu achava que eram meus amigos Não estão mais pra me ajudar Sozinho no deserto não encontro o caminho certo O que eu tenho que passar O vento forte de uma tempestade de areia Meu clamor sobe no ar Senhor Jesus, vem me guiar Sem a Tua mão não posso andar Senhor Jesus, vem me guiar Na Tua unção que deu lugar Sinto tão sozinho que parece que eu não vou conseguir suportar Aqueles que eu achava que eram meus amigos Não estão mais pra me ajudar Sozinho no deserto não encontro o caminho certo E eu tenho que passar O vento forte de uma tempestade de areia Meu clamor sobe no ar Senhor Jesus, vem me guiar Senhor Jesus, vem me guiar Na Tua unção Quero cantar Senhor Jesus, vem me guiar Sem a Tua unção Senhor Jesus, vem me guiar Na Tua unção Quero cantar A Tua unção O vento forte de uma tempestade de areia Segura de uma tempestade de adai Bom, bom.